Estou com as expectativas um bocado elevadas, porque estou no ranking, estou no top 10, acho que consigo talvez ir à medalha, depende agora dos meus resultados dos europeus, mas estou a treinar bem, estou motivado, estou forte psicologicamente e fisicamente, espero conseguir e vou treinar até à exaustão. Eu não tenho as condições mais indicadas para o melhor resultado, pelo menos para ser o melhor, esforço-me se calhar o dobro ou o triplo dos outros, vivo um bocado longe da piscina, de onde treino, vou muitas vezes acordar às 6 da manhã para ir a pé, no inverno, às vezes está a chover e apanho grandes molhas e penso que se é isto que eu quero, porque é que não vou até ao fim, quero mesmo ser o melhor, independentemente do que tenho de fazer, não olho aos meios, só quero chegar aos fins, acho que tenho capacidades para ser o melhor, porque gosto mesmo disto e é o que eu quero fazer da minha vida. quando vou às 5 da manhã para a piscina, às vezes estou com sono, mas o que eu penso é, se eles conseguem, porquê é que eu não hei de conseguir isso? Eu sou humano, sou como eles, tenho carne, tenho músculos, tenho tudo, se calhar sou um bocado mais baixo, um bocado mais magro, mas isso não interessa, isso vai se ganhando ao longo dos anos, mas o que é que eu tenho de fazer para ser como eles? Penso um bocado assim, se eles conseguem eu também tenho de conseguir, não sou diferente, sou humano, sou uma pessoa e é o que eu penso, e quando estou nas minhas tarefas, nas tarefas mais difíceis, eu penso muito nisso, penso, eu quero ser o melhor, bora lá, é isso, tenho que pensar que consigo, que se eles conseguem eu também consigo, o meu sonho acho que é o de qualquer um nadador, que é ser campeão olímpico ou recordista do mundo, sei que é difícil, eu não digo impossível, porque para mim nada é impossível, mas vou treinar, posso não conseguir, posso ficar lá perto, posso até ficar muito longe, mas sei que o meu objetivo vai ser esse, prefiro morrer a tentar do que desistir a meio, para mim perder não é sair da prova e não é ficar em segundo numa prova, é sair de lá e saber conseguir ter feito melhor, isso para mim é perder, eu não gosto de olhar para o tempo, posso ter feito um grande tempo e até ter ficado em primeiro e olhar e ficar a pensar que conseguir ter feito melhor, isso para mim é a pior coisa que pode acontecer. este mundial é um, como é que eu ia te explicar, é um passo muito grande na minha carreira, porque se eu ficar muito bem classificado sei que vou ter grandes oportunidades no futuro para conseguir o que quero, porque para já é um incentivo para o futuro e uma motivação acrescida, sei que vai ser difícil ir ao pódio ou ir à final, mas eu estou lá para isso, eu vou lutar com tudo o que tenho, eu não tenho medo relativamente de ninguém, olho para eles, sou maior, sou mais musculado, olho para eles, eu sou igual a eles, sou mais pequeno está bem, mas por dentro sou mais forte, é o que eu tenho que pensar, talvez estou um bocado ansioso, não digo nervoso, mas ansioso, porque quando quero muito uma coisa, tento não pensar muito nisso, que sei que posso ficar um bocado ansioso e não quero pensar muito nisso. então, o que eu penso é, quando chegar à altura, vou treinar para ser o melhor, quando chegar à altura, vamos ver o que é que há, eu vou dar o que tenho e o que não tenho, para demonstrar que Portugal também tem grande talento.